De criança para criança! Tivessem um Natal feliz e ganhassem um presente. Dias depois, uma resposta chegou, dizendo que o Papai Noel nos ajudaria com as entregas. Nós combinamos de trazer vários brinquedos e nos organizamos para realizar a entrega para as crianças carentes. Assim, elas teriam um Natal feliz. No dia da entrega, fomos juntos com o Papai Noel e todas as crianças que ganharam presentes ficaram contentes. Fizemos uma festa muito bonita. Fizemos um Natal feliz.